E é interessante também que a gente fechasse as câmeras para diminuir a utilização da internet, né, para não ocorrer travamento. Então, eu vou apresentar o professor Ju Cleiton, primeiro agradecendo ele ter aceitado o nosso convite para dar continuidade aos colóquios que a pós-graduação em Engenharia Física promove dentro da Unidade Acadêmica do Carlos Santo Agostinho. E aí eu vou apresentar o professor Ju Cleiton, Ju Cleiton José Rufino de Freitas, ele possui graduação e licenciatura plena em Química pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, mestrado em Química pela Rural também, doutorado em Química pelo programa da Federal, Universidade Federal, na qual ele foi bolsista BCR, na unidade de Serra Talhada da Rural, é professor adjunto A hoje na nossa unidade, na UACSA, e tem experiência na área de Química com ênfase em síntese orgânica. Suas pesquisas estão relacionadas principalmente com o seguinte sistema, acoplamento, alilação, propargilação, compostos de boro, carboidratos, oxadiazóis, formas de contextualização da Química e ensino de Química. Então, professor Ju Cleiton, eu agradeço o seu convite e agora a palavra é sua, muito obrigada e fique à vontade. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui trazendo esse colóquio, né, e também mostrar para vocês um pouco da pesquisa que está sendo desenvolvida na nossa unidade. A minha proposta nessa manhã, né, é falar um pouco sobre a síntese orgânica e o desenvolvimento de metodologias, né, além disso focando principalmente no alvo biológico, nas propriedades ativas desses compostos. E entre um tópico e outro eu vou mostrar o que está sendo desenvolvido. Aqui um pequeno somário do que vai ser abordado nessa manhã, né, eu vou falar um pouco de síntese orgânica para ajudar para quem não entende essa temática a estar contextualizado nela, né, síntese orgânica, onde eu trabalho muito com desenvolvimento de metodologias, que é um foco da nossa síntese, e atrelado a isso, a nossa ideia também é sintetizar fármacos e sintetizar inseticidas em uma nova linha que queremos aplicar aí, é a síntese de novos materiais. Acho que não apareceu aí, não, está aparecendo agora aí. A síntese de novos materiais, né, utilizando monomateriais, a dissolventes, que é em parceria com a professora Ana Cláudia. Então, antes de a gente falar do que a gente está desenvolvendo, né, vou contextualizar em relação ao que é síntese, né. O que é síntese? Por definição, a síntese, ela pode ser definida, a síntese pode ser definida, né, como a construção em laboratório de uma substância presente ou não na natureza, através de átomos ou substâncias mais simples, utilizando diferentes reações de forma racional e planejada. Então, a gente não fala para o laboratório, faz uma síntese de forma aleatória. Tem o certo, como posso dizer, um planejamento por trás, né. Mas por que eu estou fazendo a síntese? Tem que ter um objetivo específico. Normalmente, vamos para o laboratório, sintetizar, voltado para fármaco ou inseticida. A primeira síntese que tem relato foi proposta por Woller, né, ou Woller, né, que é a síntese da ureia. Entretanto, eu trouxe para vocês aqui uma síntese que mudou a história em 1856, que é a síntese do corante e malveína, proposta por Perkin. Ele, inicialmente, queria obter a quinina, que era um fármaco, que é utilizado, um antimalárico, né. Entretanto, ele não obteve êxito, partindo aí da... Como posso mostrar para vocês aqui... Partindo dessa amina protegida com o nubralila, em oxidação, para obter o grupo quinina. Ele não obteve êxito. Aí, ele continuou o seu estudo e utilizou um derivado da amilina, que é o sulfato da amilina. Onde ele pôde obter, né, na verdade, não uma quinina, mas um produto, que foi o corante de cor violeta, conhecido como malveína. Observem aqui. Ele parte de uma estrutura bem simples, que um derivado da amilina obteve uma situação... Um composto com estrutura mais complexa. Então, esse é o princípio da síntese. Partindo de substituir simples, obter o composto de forma mais... Uma estrutura mais complexa. Então, para dar noções para vocês do que é síntese, eu tenho que falar algumas noções básicas, né, que a gente utiliza na síntese orgânica. Primeiro ponto é os reagentes. Normalmente, como estamos planejando, utilizamos reagentes o quê? Reagentes baratos e de fácil aquisição, certo? Por quê? Porque quanto o seu sergente é de fácil aquisição e é barato, o seu produto final, o seu fármaco final, o inseto da final, ele vai ser obtido, assim, vai ter um valor agregado bem baixo e possível de ser adquirido. E, além disso, o nosso planejamento visa escolher, né, os reagentes baseados no produto desejado. Se você quiser obter um antitumoral, a gente vai planejar a síntese baseada nesse antitumoral, esse produto final. Além disso, também, nosso objetivo é preparar produtos com alto rendimento. Existem algumas reações na literatura, que ele vai apresentar um baixo rendimento, né, mas a gente visa obter altos rendimentos, fácil de isolar e purificar, certo? Obtido em poucas etapas, esse é um ponto discutível. Por quê? Precisa discutir, porque tem produtos que você consegue só obter em 41 etapas. Vamos supor que eu quero preparar o taxol. O taxol mesmo, que é um antitumoral, né, é um anticancerígeno, ele é obtido em 40 etapas. Então, você não tem como modificar essa síntese, diminuir várias etapas. Então, algumas reações têm que ter aquela quantidade de etapas específicas, mas a gente tenta, visa, né, diminuir essas comatidades. As reações estereo-específicas, né, e tentar desenvolver um método de síntese que seja adaptável a produção no ar de escala, que é o principal, né. Se você quer obter um fármaco, a gente tem que desenvolver um método eficiente que seja produzido no ar de escala, que você possa conseguir obter êxito nesse produto para ter um valor agregado nesse produto até final bem baixo. Normalmente, na síntese, a gente busca, a gente visa, né, uma forma de tendência a fazer um planejamento de síntese baseado em 12 princípios da química verde. Entretanto, é fato que, muitas vezes, nós não conseguimos obter esses produtos seguindo os 12 princípios da química verde. O que a gente consegue encontrar, mais ou menos, é pegar 5, 6 desses 12 princípios. Daqui a pouco vai aparecer a imagem aí, na tela de vocês, mostrando os 12 princípios, né. Mas eu vou, daqui a pouco, falar um pouco sobre a economia de átomos, uso de catalisador, eficiência de energia, pressão de poluição, minotoxidados e reagentes utilizados, e assim vai. Mas sempre com foco, tentar aplicar os 12 princípios da química verde. É difícil, é difícil. Mas vários grupos de pesquisa estão empenhados em desenvolver métodos eficientes visando esses 12 princípios. Agora, eu vou falar para vocês, agora, sobre o desenvolvimento de método. Eu não sei se travou para vocês aqui. Travou, travou sim. Está travado na tela e sua voz está oscilando também. Então, deixa eu ver aqui. A gente ainda está visualizando o slide, noções de síntese orgânica. A mais B, gerando C. Isso, já passei isso aí, já nenhum outro jeito. Tu pode descompartilhar e compartilhar novamente, para ver se ele volta. Tá bom. Acontece, minha gente, é assim mesmo. Faz parte. Aí, ó. Tá bom. Não, ainda não apareceu, não. Tu estás com o microfone, és o Cleiton? É, vou tentar aqui, rapidinho. Pronto. Ele está tentando reconectar o slide dele. Só um pouquinho de paciência, minha gente. Pronto. E aí, ó. E aí Ju Cleiton, se você preferir, quando a apresentação entrar, fechar a sua câmera, que a gente está vendo só seu ouvido, talvez fique menos carregada a internet. E aí, nas perguntas, você abre quando? Tá bom, deixa eu fechar aqui, então. Para dar uma diminuída aí nos... não sei se adianta não, mas dizem que adianta. A gente não está vendo seus slides ainda não. Compartilhei agora. Pronto. Está entrando. Ótimo. Ora, vamos lá, né? Desculpa aí, qualquer atrapalho, a minha internet está só uma graça esses dias. Então, vamos lá. Então, agora eu vou falar sobre o desenvolvimento de metodologia, né? E depois eu vou entrar na parte que a gente desenvolve aqui na nossa unidade. Então, vamos lá. Um exemplo que eu vou citar aqui é utilizando métodos para obter esse composto aí, que está na imagem, que é os álcools ou no propagínico, que ele é um importante bloco de construção utilizado em diferentes reações. Eu trabalhei muito com esse composto aí. Então, vamos lá, né? Por quê? Qual a vantagem de utilizar esse composto? Esse composto, ele é um intermediário de diferentes sínteses, onde obtém produtos, né? Com interesse farmacológico importante. Aqui está a bafilopsina 1, que é uma antimalara. Se você observar aí, em azul, está a estrutura do álcool propagílico em diferentes etapas. Se for utilizada aí, pelo menos uma ou duas reações para obter esse intermediário de termo de síntese. Outra aplicação também é também a atividade citotóxica aqui, que está aí, a calistatina A, que também é utilizada em sua síntese, em algumas etapas, pelo menos duas etapas, a reação para obter os álcools ou no propagílicos. E aqui está outro exemplo também com a atividade citotóxica, que também é a octalactina A, que também foi utilizada em uma de suas etapas, a síntese do álcool no propagílico. Está tudo destacado aí, o fragmento onde obtém a síntese dele, o álcool propagílico em azul e vermelho. Então, vamos lá, né? A reação de propagílico é uma reação de qual tipo? Visando a formação de uma nova ligação carbono-carbono, onde espera o quê? O aumento da cadeia carbônica e, além disso, a introdução de duas funcionalidades importantes, funcionalidades, que é o álcool, aí em vermelho, e, além disso, o auxílio terminal. Por que isso? Porque esses dois grupamentos podem sofrer diferentes reações. Por isso que é um importante bloco de construção. Então, vamos lá. Existem diferentes relatos utilizando diferentes metais para promover a reação de propagílico. O primeiro relato aconteceu em 50 e, até hoje, foram utilizados diferentes órgãos metálicos, de lítio a boro. Entretanto, as primeiras reações, utilizando uma acetona com o propagílico aqui, o propagílico, levou à formação de uma mistura de produtos. E a tendência foi evoluindo para obter, pelo menos, um desses isômeros. Obter a forma acetilene-KI, a ligação tripla. Então, visava obter a forma seletiva ou regiosseletiva esses compostos. Aí, vamos lá. Qual foi o problema encontrado, né? Foi nessa reação que o álcool propagílico, ou o organo metálico propagílico aí, ele poderia isomerizar na sua forma alêmica, que está destacado em verde nessa imagem. O que poderia influenciar nessa isomerização? Impedimento histérico do metal envolvido, natureza também do metal, e, além disso, a reatividade. Alguns órgãos metálicos são mais reativos do que outros, da sua mesma categoria. Qual é a vantagem de trabalhar com o composto de boro? Que foi a nossa ideia inicial. Vamos trabalhar com o composto de boro. Por que o composto de boro? Ele é fácil de manusear e purificação. Ele é compatível com diferentes grupos funcionais. Ele apresenta baixa toxicidade. Isso foi o que nos ganhou para fazer a pesquisa envolvendo o composto de boro. Os reagentes são disponíveis. E leva à formação de produto de degradação. Foram as vantagens. Nos compostos de boro, queremos destacar um deles, que é o saio de boro. Os saio de boro, eles são também vantajosos, porque são fáceis de purificar, ele apresenta uma estabilidade e ele faz preparação. Você obtém de forma bem simples, com alguns protocolos de escrita literatura. Então, vamos lá. Nosso primeiro trabalho para desenvolver um método foi utilizando a resina, a Amberlist A31. Então, por que utilizar essa resina? Porque ela é disponível comercialmente, ela apresenta um baixo custo e também é fácil a sua manipulação. E, além disso, ela foi utilizada para promover já diferentes reações na literatura, como está citado aí nesse slide. Desde reação de gerificação até a sinelogenação. Então, a gente pensou, vamos aplicar essa resina, a Amberlist A31, para desenvolver o método de propagilação no posto de boro. Foi o nosso primeiro trabalho descrito, né? A propagilação de aldeídeo utilizando a lenitofluorato e potássia, o saio de boro. Então, como funciona esse planejamento desse método? Então, a gente pegou o substrato do modelo aí, que é o aldeídeo, a intrusão aldeídeo, o saio de boro, que foi o borato, e a gente obteve o nosso álcool propagílico, que é o importante bloco de construção. O que nós avaliamos? Diferentes tipos de resinas, certo? De A15 a A41. Também avaliamos, também investigamos a quantidade desse catalisador para promover essa reação. Depois, também investigamos diferentes tipos de solvente. E, por último, uma vantagem boa dessa resina é que a gente poderia ver a possibilidade de reutilizar ela em outras reações, né? A sua reciclabilidade. E aí, a gente fez esse teste também. Chegamos a alguns resultados, né? A resina ideal para promover a formação do álcool em propagílico com rendimento bom foi utilizando a Amberlist A31. Uma resina catiônica, certo? Na porcentagem de 200% massa a massa, certo? E, além disso, o solvente utilizado foi do clorometano. E, para finalizar, a gente investigou também se pode ser reutilizada. Observou que a gente poderia reutilizar até três ciclos sem perda de rendimento, sem perda de rendimento. Aí, só que o seguinte, a gente pensou o seguinte, olha, esse método é bom, eficiente, promove a reação, mas a gente queria melhorar mais ainda esse método. Porque a Amberlist, mesmo sendo barata, tanto custo ainda é elevado. Então, a gente pensou o nosso fim do trabalho. Vamos utilizar agora, pensar em utilizar agora agilas. Agilas para promover essa reação de propaginação. Então, a gente utilizou a agilatuncio. Então, a gente utilizou também, pegou uns piados modelos, pegou um aldeído. Agora, é o seguinte, mudamos aqui, envolvimos agora outro composto de boro. Foram dois compostos de boro envolvidos. Foi o sal de boro e também o seu extra do boro aqui, alêmico, para obter o álcool propagílico. Parâmetro de estudado. Primeiro, a gente estudou a agila. A agila é sua quantidade. A gente vai dar de uma tumor e uma tetoncil. Essa tetoncil aqui é produzida aqui no Brasil. E a gente pode citar a Paraíba, quanto o grande produtor desse tetoncil, conhecida como bentonite. Também o solvente. A gente aumentou o número de solventes utilizado para avaliar e investir nessa reação. E também que avaliou dois tipos de sal. O sal de boro e o extra do boro ali, alêmico. Chegamos à seguinte conclusão. A melhor condição. Foi utilizada na resina Tonsi, que ela é muito barata. Uma quantidade menor, agora 150%, massa a massa. O solvente utilizado foi o de clorometano. Continua com o clorometano. Infelizmente, essa reação acontece do clorometano. E o sal e o combustível de boro utilizado aí foi o sal de boro, que obteve um bom rendimento. Mas seguinte, qual é o problema dessas reações? A gente está utilizando solvente que tem um grau de toxicidade muito elevado ainda, que é o de clorometano. Então, a gente pensou e queria otimizar mais ainda esse método. Então, a gente pensou, vamos tentar fazer uma coisa mais eficiente. Que foi o nosso terceiro trabalho, que foi publicado esse ano. que foi utilizar reação de microondas, fazer essas reações de propagação de microondas. Qual a vantagem desse método? Tempo reacional, 20 minutos. Excelente. Porque com a berlinche, o tempo reacional era de 1 hora e 30 minutos. E com o tonsinho, de 3 horas e meia. Então, a gente conseguiu reduzir para 20 minutos a reação de propagação. E, além disso, a mais vantajosa ainda foi que a gente conseguiu obter uma reação que a gente queria livre de solvente, sem usar nenhum solvente. O tempo investigado foi de 5 a 30 minutos, que foi o outro parâmetro estudado, e também a temperatura. Chegamos a ser um parâmetro aí. A reação que a gente queria, sem solvente nenhum. Porque o éster, utilizado essa reação de propagação, ele poderia se comportar com o próprio solvente. Então, não precisava colocar solvente para promover essas reações. O tempo reacional de 20 minutos, excelente. E a temperatura de 100 graus. Então, a gente conseguiu otimizar esse método ao máximo possível que foi aí. Que foi a nossa melhor metodologia desenvolvida. Então, a tendência é a gente desenvolver métodos mais eficientes para obter esse composto com maior corredimento e maior tempo reacional. Então, vamos ver o que a gente está fazendo aqui na unidade. Você pode pensar, a gente vai trabalhar com composto de bolo. Não. A química de bolo tem uma química muito cara. Eu sou realista. Vamos trabalhar com coisa eficiente, uma coisa que possa gerar resultados, mas de forma mais simples. Então, pensamos, vamos tentar desenvolver um método mais simples e eficiente para a reação de redução. Por que reação de redução? Porque hoje em dia é utilizado composto, reagentes, catalisadores caros. Ou reagentes de fonte de hidreto caro. Como bolo de sódio, hidreto de alumínio. E para trabalhar com esses compostos aí, precisa de uma estrutura que dê o suporte necessário para trabalhar com esses compostos aí. Ativa a esfera inerte, secagem de solventes, tudinho. Que nós não temos condições ainda na nossa unidade. Um dia a gente vai ter essa condição lá, mas a gente não tinha. Então, a gente pensou, vamos trabalhar com aldeia de cetonas, certo? Para promover essas reduções. E também investigar o ácido zinitrilas também. Utilizando o cal. Qual a substância? Então, a substância barata. Fone de sódio. Que você consegue comprar facilmente e é barato. Então, a nossa ideia é promover a reação de redução desses quatro grupos aqui. Então, aí tem quatro trabalhos aí. Tem quatro anos de trabalho para desenvolver. Só essa perspectiva aí. Então, vamos lá. A minha aluna, Maria Júlia, começou com esse trabalho. E depois ela também ajudou também a fazer esse trabalho aí. Foi o quê? Utilizando aldeídos, promover a reação de redução, utilizando formato de sódio. Como a pandemia vê, esse trabalho parou. Então, parou. Mas a gente obteve alguns resultados promissores. Tipo qual? Fizemos essa reação. Funcionou em micro-ondas. Tranquilamente. Obteve o produto. Certo? Aí ela investigou o seguinte. Alguns pararam que ela vai investigar e ela está investigando. Que é solvente, catalisador, temperatura, tempo e quantidade de catalisador. A gente usou também a montemora e não deu para promessar essa catálise também. Aí esse é o resultado obtido até o momento. Isso aqui é um comatograma. O resultado obtido de um GC, né? Um CG contra o gasoso. Está aqui o tempo de retenção das estruturas. E 6,06 está o do aldeído. E 8,3 do teu álcool, o produto desejado. Observe aqui. Está aqui a taxa de conversão. Está meio a meio. Para os primeiros testes, está perfeito. A gente sabe que a reação vai. A reação acontece. Agora é tentar sentar no laboratório, fazer um planejamento sintético e otimizar essa metodologia para obter um rendimento maior, favorecendo o álcool. Como a gente observou que esses são os sinais desses compostos? Através de GC, a transferência de massa. A transferência de massa é do aldeído, que bate com a massa dele. E também está aí o espectro também de massa do álcool desejado. Então, esse rendimento para a gente, nessa etapa inicial, foi fundamental, foi perfeito. Mas, nosso objetivo é tentar otimizar mais ainda. Mais ainda, né? Então, a gente vai conseguir obter um bom resultado para aldeído e também quer aplicar para os outros métodos também. Então, tem muito trabalho pela frente. Nossa última pesquisa é desenvolver também um método simples e eficiente para a formação nitrila. Por que nitrila? Nitrila é o intermediário útil em uma dessas reações. Através da nitrila, podemos obter as amidoxinas, que são essenciais para a formação dos oxadiazósicos, que é o nosso alvo na nossa pesquisa. Que eu vou mostrar mais na frente. Então, esse trabalho vai iniciar esse semestre, certo? No PIBIC agora, que eu coloquei para uma das alunas, da minha aluna, fazer. Espero que isso dê certo. É uma ideia teoricamente, na teoria, é para dar certo, mas dá para a gente saber, na prática, pode dar resultados diferentes, né? Vamos trabalhar para conseguir obter esse composto. Então, essa capacidade está logo no início. Só está nas ideias, né? Mas vamos conseguir tentar executar esse semestre. Agora, eu vou falar para o síntese de fármaco. Por que se deve ser um fármaco? Qual o objetivo é estudar um fármaco, né? A gente sabe que o que nos motiva a fazer essa síntese, né? É que tem um valor agregado, né? Esse fármaco também tem... A gente descobriu novas moléculas para o combate de algumas enfermidades. É fundamental isso aí. Mas o que nos leva a pensar em uma molécula X para detalhar se é fármaco ou não? A gente usa alguns indicativos. Normalmente, a gente usa o banco de dados. Tem moléculas já existentes, já, que é representar a atividade, a atividade tumoral. A gente faz o quê? Pegar aquela molécula e faz modificações estruturais, pequenas modificações. Para quê? Para tentar otimizar, para tentar melhorar a atividade biológica, certo? E, além disso, visando a obter esse produto de uma forma mais eficiente. Então, a gente usa moléculas já conhecidas, já, e faz modificações. Ou, também, pode utilizar produtos naturais. O que acontece? Você sabe que tem aquela determinada espécie de planta que tem uma propriedade que cura dores estomacais. Então, o que o pessoal faz? Faz o isolamento desse material, caracteriza, e a gente vai para o laboratório fazer a síntese dessa molécula, para saber se dá um rendimento legal ou não, se é vantajoso ou não fazer sua síntese. Ou, também, a gente pode fazer utilizando ferramentas computacionais, que é o estudo de DOC. Aí, tem a enzima ou a proteína específica para aquele terreno fármaco, o que a gente faz? Tira o fármaco lá, coloca a tua molécula, ele faz cálculo teórico para saber se o encaixe lá, as rotações, a energia lá, é viável para, se tem interação ou não, para ser um candidato a fármaco. Mas, a gente sabe, é um estudo teórico. Logicamente, o teórico, quando for fazer o teste em vivo, em vitro, é totalmente diferente. Certo? Mas, ele dá um indicativo que pode ser o candidato a a fármaco. Então, vamos lá. Então, a nossa ideia é trabalhar com duas moléculas. Um, dois, quatro oxidiazol, nosso alvo, e também carboidrato. São duas moléculas que já têm a presente atividade farmacológica importante. Um, dois, quatro oxidiazol, que é o nosso alvo aqui, vou falar primeiro dele. Qual a importância dele? Ele é um anel operossíclico, certo? Pequeno, que apresenta diferentes atividades biológicas. O que vai variar aqui, esse dois grupamentos R aqui, R aqui, na posição 3, e R na posição 5. Variante isso daqui, ele pode dar várias atividades farmacológicas. Exemplo, oxalamina e libexina e o rigol. A oxalamina é utilizada como uma atividade antitossígica, antitosse, né? Antitosse. A libexina também, libexina também antitosse. O rigol é utilizado como um vasodilatador. Esses três compostos são utilizados comercialmente e apresentam sua estrutura em um dos quatro oxaliazol. São vendidos comercialmente esses três fármacos aí. Além disso, os oxaliazol, ele pode ter atividade para se aplicar na de materiais. Você pode ver o anel aí, dois exemplos, certo? De aplicação. Ele pode ter propriedade líquido cristalina e também fotoluminescente. Aí, como eu falei, vai depender da estrutura da tua molécula. Você pode planejar uma estrutura para dar outra de forma acológica ou dar aplicação na área de materiais. Então, vamos lá. O que a gente está fazendo aí na pesquisa na nossa unidade? Esse trabalho é da minha irmã de doutorado, que eu estou corintando. Certo? O objetivo dela é obter oxaliazol e testar sua atividade biológica. Então, ela inicialmente fez a síntese de oxaliazol utilizando esse éster, contendo o grupo nitrila na sua extremidade. Ela obteve esse composto com rendimento variando de 60% do rendimento e foram 68 compostos. Aí, vamos lá. Primeira atividade que ela fez. Dos oito compostos que ela obteve, seis foram ativos pela atividade antimicrobiana. Destacando aqui duas moléculas em especial. A molécula aí em laranja, certo? Tema o paracloro como substituinte, ela foi ativa em baixas concentrações para quatro bactérias. E o oxaliazol aí tem esse núcleo e esse núcleo aí, o betuleno de óxido em cinza, destacado, ela foi, obteve contra uma bactéria atividade muito boa, 19,5 microlitro de concentração por ml contra o Staphylococcus alves. Então, foi um resultado excelente, excelente obtido pela minha aluna. Então, vamos lá. Além disso, também foi misturada também outra atividade antifúrgica das oito moléculas sintetizadas, cinco foram ativas, destacando aí em cinza duas delas, né? Tendo o substituinte piridina, a primeira estrutura, e a segunda estrutura tendo também, novamente, o substituinte cloroína por São Pará, onde obteve uma baixa concentração, um resultado, para a gente, foi muito bom esse resultado. a terceira atividade que ela testou também, foi a atividade antitumoral, onde das outras moléculas que ela investigou, quatro obteve resultados satisfatórios, resultados importantes, onde destacamos aí a quarta molécula, que está em cinza, que obteve uma atividade antitumoral, uma concentração muito baixa, 37,64 micrograma por MR, então foi um resultado muito satisfatório para a gente, e agora a gente está escrevendo as patentes dessas moléculas, vamos patentear, não vamos publicar o trabalho, vamos patentear primeiro dessas moléculas. O trabalho dela não terminou ainda não, o trabalho dela foi o seguinte, pegar essa molécula aí e fazer outra reação, obter o anel oxaliasólico e além disso, o grupo amidoxina aqui do lado, esses compostos aí são novos, são inéditos, certo? Ela obtém esse composto com rendimento variando de 40 a 97%, ela fez mais uma vez a atividade, só fez uma atividade só, que foi atividade antitumoral, onde, dos sete compostos sintetizados por ela, três obtiveram boas atividades, destacando a incisa com substituído para cloro, onde, a concentração foi de 50 por 12 microlitros por ml, resultado muito bom, como composto novo, isso aí vai gerar uma patente, estamos escrevendo a patente desse composto aí, foi muito bom esse resultado, e a pesquisa ela continua ainda, a pesquisa ela continua, é pegar esses compostos, transformar em bisoxaliasol, que são compostos novos também, vamos testar a sua atividade também farmacológica, e além disso, reagir com carboidrato para obter os óculos glicosídeos insaturados, que também ele pode aumentar a eficiência frente a alguns tumores, que temos trabalho também, relatando isso aí também, descrito. O objetivo dela aí, é a infraestrutura, o objetivo final da tese doutora dela é obter esses compostos, é um composto complexo que tem dois anéis oxigasolí, por que dois anéis? Porque existe em relação à literatura que quando você coloca dois anéis na estrutura, tiver mais anéis, ele pode aumentar mais a eficiência daquele farma, ou seja, isso vai resultar em que? Para a atividade vai resultar em uma enorme concentração de produto para causar dano naquele, vamos supor se for um tumor naquele tumor, né? Que é só tumorais. Então, é mais eficiente. Então, por isso, coloca dois anéis. Então, vamos lá. Precisa três. É um projeto novo que vamos tocar agora é fazer a síntese do 1, 3, 4, oxigasol. Eu falei do 1, 2, 4, aqui no 1, 3, 4. São isômeras entre si. Visão o que? Avaliar a atividade biológica e principalmente que nosso foco é avaliar a aplicação dos materiais. Por quê? 1, 3, 4, se eu olhar na literatura, existem muitos artigos com a aplicação dele, dessa molécula na área de materiais. Eu citei alguns exemplos anteriormente lá, mas existem outros exemplos também. Então, nosso foco também nessa pesquisa também na nossa unidade. Para começar ainda, agora, vamos falar sobre síntese de inseticidas, né? Sabemos que o Brasil é o grande produtor mundial de algumas culturas, né? Podemos citar, por exemplo, a cultura da soja e da cana-de-açúcar. São duas culturas que o Brasil produz em grande quantidade. É um grande exportador. Entretanto, à medida que aumenta a produção dessas culturas, há também, infelizmente, um aumento do consumo de agrotóxicos. Então, o Brasil aí, acho que a cidade é antiga ainda, acho que foi em 2003 ou 2015, o Brasil foi um dos países que mais consumiu, gastou dinheiro em dólares aí, com agrotóxicos. Você pode ver que há um aumento aí, bem exponencial, um aumento aí grande, ano após ano, no uso de agrotóxicos. Isso causa o quê? O grande problema são problemas ambientais e também na saúde da população envolvida. O consumo desses materiais. E a tendência é o Brasil consumir mais e mais e mais ainda. Então, nosso objetivo aqui é tentar desenvolver a pequena aqui na região do Nordeste, não no Brasil modo geral, aqui no Nordeste, o combate de uma praga, que é a Plutella silostela. Essa praga, ela ataca plantações de hortaliças. Aqui é um exemplo do repolho. O repolho que foi atacado por essa praga Plutella silostela. e para fazer a remediação, fazer o seguinte, o controle dessas pragas normalmente utiliza inseticidas, entretanto, como falei, alguns inseticidas são utilizados, mas à medida que eu utilizo inseticidas, essas pragas vão ter uma resistência. Ou seja, você aplica uma dose inicialmente de X para essa praga, insuficientes os insetos que sobram nessa praga aí, eles vão sobrar e vão ficar resistentes e a nova população vai ficar resistente daquele inseticida. Então, eles precisam de mais inseticida ou de outro inseticida mais forte ou mais toxa ainda para externar essa praga. Causando o quê? Danos ambientais e também para a saúde dos envolvidos. Então, está causando prejuízo grande em lavouras no interior do estado. Essa praga Plutella silostela, né? Então, nossa ideia é trabalhar com oxaliazol como inseticida. Por quê? Baseado nesse exemplo aqui, já existe na literatura diferentes exemplos utilizando o anel oxaliazol com a atividade de inseticida. Aqui, o exemplo aqui, o exemplo 1 apresentou um trabalho com a atividade de inseticida, né? Também tem presente o anel oxaliazol como se você observar aqui a atividade de inseticida está atravado também a substituir halogênios, contendo halogênios como substituintes, certo? Também outros exemplos. E, além disso, nosso grupo de pesquisa, a gente publicou uma patente contendo oxaliazol no combate dessas pragas. Foi uma parte depositada em 2016, né? Essa patente, ele mostra duas estruturas conseguindo obter dois compostos, né? Olha aí, o anel oxaliazolico com grupo cetônio na cadeia lateral. Essas duas estruturas, ela obteve uma concentração, certo? Quanto a plutotilostela, 26 miligramas por ml. Se você for analisar como é que está, né? É como se fosse o quê? 104 gramas por hectare. Então, essa qualidade é muito baixa para ser aplicado na plutotilostela, no combate a essa praga, né? Obteve um bom resultado. A patente está depositada e a tendência tem que trabalhar mais ainda modificando a estrutura terminal desse oxaliazol para tornar essa concentração aí o mais baixa possível. Por quê? Quanto menor a quantidade de produtos aplicados, né? Você vai ter um custo econômico, um custo aí bem considerável, né? Até a produção também, nessa aí, até o custo mais acessível também. das hortaliças vai ficar um preço mais baixo porque foi aplicado um quadrado menor de sete cida. Mas vamos lá, pesquisa em andamento. Nossa ideia é trabalhar com moléculas conhecidas já na literatura ou com sete cidas que já são consideradas naturais já. Aqui tem duas estruturas aqui, tem o eugenol, estrutura 1 e a estrutura 2 safrol. São dois produturais obtido na dureza e nossa ideia é o que? Pegar ele e fazer pequenas transformações alicionando um anel para o custo adesólico. Por quê? Já que eles são inseticidas naturais, sem colocar o custo adesólico aqui, a tendência pela lógica, porque o grupo responsável pela atividade de sete cida, esse grupamento aqui, é que seja também ativo também contra a propriedade da inseticida, ativo contra o telaxilostela. Então, vamos pegar, fazer modificações estruturas. Então, nossa ideia é obter oxadiazóis contra os grupamentos tanto do safró como do eugenol e investigar a sua atividade de sete cida. É o pesquisa 1 que esse trabalho foi de milena, trabalho de milena. O pesquisa 2 também trabalha com oxadiazol, mas com outro alvo, é outro composto agora totalmente diferente, que é o trabalho da Jennifer, que é o biocosadiazol que tem uma extremidade aqui, em posição extra. E o trabalho de Ana Luíza, também é o biocosadiazol tendo esse grupamento agora, esse grupamento aqui, que é uma semi-carbazona. Se você observar esse grupamento aqui, você, o dupla O, N, N, O, você pode transformar esse grupamento aqui, em 134-oxadiazol, que é depois um alvo no futuro da pesquisa também, obter um 134. Mas a pesquisa para aí não, não é simplesmente sintetizar não, estão fazendo a síntese, mas a nossa ideia principal é o quê? É pegar esses fármacos, desculpa, pegar esses inseticidas e pegar eles e colocar em nanocápsulas para liberar, para liberar, para liberar de forma controlada nas culturas, né? Nesse caso, ele seria de hortaliça. Transformar em nanocápsula. Por quê? O grande problema do inseticida é o seguinte, é que algumas substâncias são voláteis e também sofrem o processo chamado de processo de listiviação. Ou seja, o que é esse processo de listiviação? É a água vem e arrasta toda a inseticida, contaminando assim o solo. um problema da água também. E além disso, também, o que acontece aqui, é que você aplica um inseticida, mas a quantidade real aplicada lá, devido ao efeito de listiviação e evaporação de volatilidade do nosso aplicado, é bem pequena. Mas geral, o que? Foi um problema grave. É pragas resistentes àquele inseticida e além disso, da resistência, para você combater essas pragas vai necessitar de uma maior quantidade de inseticida, porque é um problema muito grave. Então, nós tivermos o que? Vamos pegar esse nosso composto, encapsular e ele vai ser liberado de forma bem gradativa, evitando assim o processo de listiviação e também uma grande quantidade de inseticida aplicada na cultura. Específica, né? É um projeto ainda que está, a ideia está feita, já está escrito o projeto, só falta chegar nessa parte aí. As minhas alunas estão fazendo os compostos primeiro, para a gente depois chegar nessa etapa e aplicar e aplicar, né? E para finalizar aqui de forma bem rápida, né? Porque eu já gastei muito tempo já, eu também falei muito rápido também, porque eu apresentei, tentei falar o mais rápido possível, né? Para não ficar tarde na hora do almoço, é falar sobre nanongateriais ad dissolventes, que é uma linha de pesquisa aí que a gente vai nos aplicar na nossa unidade, né? Voltar por quê? Para o pessoal de materiais. Mais papel e esses alunos de materiais e colocar, mostrar para eles, né? Está a minha parte aplicada diretamente para eles também. Outra linha. Então, vamos lá. Nossa ideia é o quê? Esse projeto está aí em parceiro da Ana Cláudia, que vai dar o suporte para a gente também aí, né? É pegar cana-de-açúcar, a gente sabe que o Brasil é um produtor grande de cana-de-açúcar. Normalmente, o bagaço que sobra da cana-de-açúcar, ele é utilizado em caldeiras para geração de energia, né? Nas usinas. Ele gera como subproduto aí nessa queima as cinzas, né? As cinzas da cana-de-açúcar. Então, o que vamos fazer aqui? Trabalhar com essas cinzas. Nossa ideia é trabalhar com essas cinzas, transformando ela em nanomateriais, nanomateriais de solventes. Na literatura, eu descrito que as cinzas da cana-de-açúcar, ela pode agir, tem trabalho já, as cinzas, né? Em relação às cinzas. Trabalhos voltados para essa tendência, né? De materiais de dissolvente. Então, a gente quer fazer o quê? Transformar as cinzas, certo? em nanomateriais. Esse projeto aqui, não é só que o projeto não começou ainda, vai começar oficialmente esse mês, né? Oficialmente esse mês. Porque conseguimos aprovar uma bolsa P-Bit, que é o projeto da aluna, da minha aluna Ellen. Conseguimos aprovar o P-Bit, né? Então, qual é a ideia dela? Pegar aquelas cinzas, transformar através de alguns processos que já conhecem na literatura, transformar em material, certo? Zeólito, porque a nossa ideia é transformar em zeólitas, para utilizar quanto a contaminantes, né? Nossa ideia inicial foi utilizar a temática do petróleo, da remédia do petróleo em estuários, que vai entrar a parte também, a colaboração do ambiente para o senhor Wilson também, que vai nos ajudar também nessa parte aí, que é o projeto envolvendo a química, né? Que é o projeto da química, né? Então, esse projeto visando tudo de parceria. Então, como eu falei, é o projeto inicial, vamos ainda pegar na usina essas cinzas, trabalhar com essas cinzas também, mas a gente acha que vai dar um trabalho bastante relevante, porque as zeólitas obtirem esse processo que eu quero obter, eu vou fazer modificações estruturais dela, para ver se aumenta ou não a eficiência. Então, dá um trabalho muito grande e é um trabalho para anos e anos de pesquisa nessa linha. Você pode ver, então, minha área, eu sou química orgânica formada, química orgânica pura, certo? Então, eu não quero mandar química orgânica, mas também quero conhecer novas áreas também. Então, por isso que eu estou colocando outras pesquisas em andamento também na nossa unidade. Para pegar o público de engenharia, né? Nosso campus é de engenharia, e nosso método também pegar esses alunos também e absorver também nessas pesquisas. Como eu falei, todo o nosso trabalho é feito parceria, né? Na nossa unidade, a minha parceria é a professora Ana Cláudia e o professor Nilson, né? Estamos aí montando uma estrutura para começar a rodar de forma mais eficiente, né? Na sede, eu tenho parceria também com o professor Clássio e Cláudio, que são professores que trabalham na área de pódromaturas e têm contatos uma parte de atividade inseticida, são dois professores lá que eu tenho parceria, fechar, também o professor João também na parte de síntese, que também colabora também, que quando eu estou lá na unidade, eu estou desenvolvendo pesquisa aqui na sede também, que já tem uma estrutura bem maior, certo? mas eu creio que vai, nossa estrutura nacionalidade lá vai melhorar e vai ser conduzida o nosso trabalho 100% lá. Então, eu tenho dois alunos que eu corinto, né? Estão no pós-graduação a Odisseia, que é a doutoranda, parece que no último ano do doutorado dela, e a Fabrícia que está iniciando agora, também é uma mestrada. E estão aí meus alunos de graduação, né? Eu tenho de PIBIC e a bolsa de extensão. Você pode ver aí, tem a Jennifer, a Maria Júlia, tem a Elia, a Milena, que foi a minha primeira aluna do PIBIC, tem a Ana Luíza e a Vitória. Então, atrás da equipe aqui, nossa tendência é melhorar mais ainda e tornar o que, perto da minha parte da química lá, tornar mais produtiva a parte da química, né? Aqui não tem o professor Nilson aí, mais antigo, o professor Ana Cláudio, o professor Iana, né? Então, aqui eu estou com a função de acrescentar mais a nossa unidade, né? Tentando levar destaque para a nossa unidade. Então, eu queria primeiramente agora, para finalizar, né? Agradecer o convite, tanto da professora Ana Cláudio como da professora Verônica, né? Muito obrigado pelo convite, muito bom aí, estar divulgando para os colegas que nós estamos trabalhando, porque a gente pode gerar, assim, parceria, né? Também, e a gente pode ver que alguns trabalhos podem ter interface com outros professores daí, podem contribuir mais e mais ainda para esse projeto, tocar esse projeto, esses projetos. e a ideia é essa. A ideia é essa, a nossa ideia é essa, é contribuir e tentar melhorar a parte da química, né? Melhor também a parte de visibilidade da química, né? Da nossa unidade. Então, obrigado a todos, eu tentei correr para não ficar uma coisa mais cansativa, para não ficar tão cansativa, aí eu corri um pouquinho, né? Obrigado a todos. Obrigada, Jucleito, pela sua apresentação. Eu queria fazer uma pergunta. E aí, eu informo a todos que as perguntas estão abertas para todos, né? Vou começar com uma pergunta aqui que eu anotei. Então, depois eu faço também. Pronto. Você falou, Jucleito, na parte de inseticidas que vocês estão desenvolvendo algumas moléculas, interessante que o professor Jucleito está com alunos de iniciação científica desenvolvendo sínteses simples, fabricando moléculas novas e patenteando, né? Gerando patente. Como é que a gente ia saber disso se a gente não visse essa apresentação do professor Jucleito, né? Então, você diz que esses inseticidas você coloca em nanocápsulas. Essas nanocápsulas que vocês usam já é pré-fabricada ou você tem a intenção assim de talvez desenvolver um material dentro da unidade, né? Ou dentro das suas sínteses que possa servir também como essas nanocápsulas que vão prender esses inseticidas de vocês. Como é que você consegue? Vamos lá. É o seguinte, essa parte de nanocápsula ainda vamos começar, vamos tentar esse ano porque as meninas estão concentrando a parte de síntese ainda, certo? Mas existe, Ana Cláudia, na literatura, vários artigos que a gente consegue fazer facilmente, assim, facilmente, né? Se tiver os materiais lá na nossa unidade. Eu coloquei lá no slide dois exemplos, né? O aginato e o PCL. São dois para encapsular esses inseticidas, né? Vamos tentar as duas só que o seguinte, como eu falei, é um trabalho que está inicial que vamos também investigar outras possibilidades também. A mais acessível para a gente nas nossas condições vamos aplicar para essas moléculas. Certo. Mas são fáceis de fazer, Ana Cláudia, vários trabalhos já relatam a gênera. Eu acho ótimo o orgânico dizer que é fácil de fazer. Ah, é fácil, é só desenhar aqui, tirar essas conexões, botar essas outras, é fácil. Mas eu admiro, eu admiro, é porque eu não sei fazer, Jucleito. Professor Nilson? Eu aqui. Acho que agora eu estou aparecendo. Jucle, parabéns aí pela apresentação, viu? A minha pergunta é sobre essas cápsulas também, mas eu, antes de perguntar, eu queria fazer um comentário, porque você falou de uso de muitos metais, de muitos produtos necessitados, é aquele trabalho que eu disse a você que eu estou comendo enganchado, que eu estou sem criatividade, é um trabalho justamente que tem uma parte em que eu fiz metal pesado nos sedimentos e o tratamento estatístico que a gente fez, deixou bem claro, foi o melhor resultado que a gente viu no trabalho todo, porque quando a gente fez o PCA, separou em três grupos, bem divididos, bem separados, onde a gente identifica os macronutrientes, os micronutrientes que a gente sabe que vem da lavoura e alguns metais que a gente fez, que aparece chumbo, cromo, vanádio, e aí vai os outros que a gente sabe que está presente no inseto que ele usa na lavoura. Então, o PCA deixou isso bem claro para a gente, qual é o comportamento ambiental desses metais lá, pelo menos nesse compartimento que a gente estudou foi o sedimento superficial, viu? A gente não pegou nem o do, a da barragem, pegou o da margem mesmo. E agora sobre as cápsulas, o Cleiton, assim, eu vou fazer uma analogia aqui, porque eu conheço alguns trabalhos assim, na prática de cápsula para fertilizantes, até o pessoal da jardinagem que trabalha muito com orquídea também usa muito isso. E eles reclamam muito desse método de encapsular, no caso, não sei se você falou em inseticida, mas no caso que eu estou falando aqui é para fertilizante. E aí, eu não sei se poderia acontecer a mesma coisa. Por causa do agrupamento ou às vezes do substrato ou do aonde ele cai, esse fertilizante acaba não fazendo ação. e aí ele acaba colocando mais e mais e em determinado momento acaba na verdade tendo uma explosão de fertilizante na cultura dele. Aí eu te pergunto se isso também não pode acontecer com esse encapsulamento do inseticida que vocês estão desenvolvendo. certo. Vamos lá. Pode ocorrer sim. Então, por isso, quando a gente for aplicar, a gente tem que escolher qual a cápsula, qual material para encapsular mais de forma mais eficiente e liberar de forma mais controlada isso aí. Então, é o seguinte, pode ocorrer, pode ocorrer, isso é fato. Mas se você tiver um estudo preliminar de qual material para você fazer essas cápsulas, isso pode reduzir. Então, isso não pode mais gerar mais um problema para depender do material. Por isso, eu coloquei aqui duas opções aqui, o alginato e o PCL. Certo? Porque o PCL aqui é biodegradável. Aí você consegue obter a liberação de forma bem controlada desse material aí. Mas, a gente vai investigar ainda, vai ter outros posicionais também, vem trabalho também que usa que tossana não. Usa firmes também, acho que tossana mesmo. Tem trabalho que usa diferentes materiais para encapsular, Nilson. Então, a gente só vai saber se na prática mesmo a gente vai fazer a nanocápsula, fazer atividade primeiro no laboratório e depois colocar na plantação mesmo. Entendi. Entendi. Ok, obrigado. Obrigado. Está sem áudio, Ana Cláudia. Ana, abre o microfone. Leitura labial aqui. Leitura labial aqui. Leitura labial, viu? Já que o meu microfone está aberto, eu vou só parabenizar Jucleito. Fiquei aqui impressionado, Jucleito. Maravilha aí, a quantidade de resultados e tal. Deixa eu fazer uma pergunta. quanta desse trabalho a gente já está fazendo na unidade? Esses aqui, eu vou mostrar, eu vou passar os slides e mostrar para vocês, certo? Ok. Mais ou menos, se não me engano, são quatro trabalhos. Esse aqui não, esse aqui não é feito na série, porque eu estou correndo na aluna, né? Não conta não, para a gente não. Mas, inseticida, são três alunas trabalhando, certo? Inseticida. esse aqui, sendo desenvolvido, esse aqui também, esse aqui também. E a Maria Júlia está fazendo o desenvolvimento de um método. Aí são quatro, e para finalizar, o nome do material que está fazendo agora é eles, são cinco, cinco trabalhos em andamento. São cinco trabalhos. Cinco alunas em mim, cinco trabalhos, é. Por isso que a gente vai invader o laboratório de ensino, não é, Ju Cleiton? Opa, opa! Não entrega não, não entrega não. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Bom, eu queria agradecer mais uma vez o professor Ju Cleiton, que está fazendo mágica com sua pesquisa lá na UACSA, e queria que todos abrissem agora o microfone, para bater palmas para o professor Ju Cleiton, e agradecer mais uma vez. E a aluna, a aluna de Ju Cleiton está colocando aí, Ana Luísa, sigam o arroba labea UFRPE para acompanhar nossas pesquisas. Ainda tem a propaganda dos estudantes, né? Pronto, minha gente, muito obrigada pela participação de vocês hoje, e vamos divulgar o coloquio da próxima semana. A partir da próxima semana, esses coloquios acontecerão nas terças-feiras, às 11 horas, porque tiveram choques com alguns, algumas turmas, depois da modificação dos horários do TLE, e aí, a partir da semana que vem, a gente observou os horários, fez um novo levantamento, e vimos que nas terças-feiras, às 11 horas, é onde vai ocorrer menos choque, né? A gente não vai conseguir fazer para todos, menos choques com as disciplinas que estão disponíveis e sendo ministradas na UACSA. Certo? Muito obrigada a todos, e até semana que vem, terça-feira, às 11. Meu diretor, que saudades do senhor, viu?